Crianças, depois que a gente fez a nossa oração, junto com a Manu, hoje foi dia da mamboela, né? Que fez a oração de nossa tarde. A prof vai trabalhar um pouquinho com vocês nessa quarta-feira, dia 14 de abril, os numerais, tá? A gente já trabalhou segunda e terça bastante letrinhas. E hoje a gente vai começar, vai iniciar trabalhando os numerais, tá bom? Numerais e quantidades, tá bom? Espero que vocês gostem da nossa atividade. Vou começar falando para vocês, recitando, na verdade, uma parlandinha, que é a parlandinha da galinha do vizinho. Alguém conhece? Ah, então ajudem a prof aí, tá bom? O prof tá ficando meio tímida aqui, ó. Ai, que vergonha. Não, tô não. Tô aqui para vocês, porque eu tô com saudade, tá? Então, a parlandinha começa assim, ó. A galinha do vizinho, bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete. Bota oito, bota oito, bota ovo amarelinho, bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota dez. Dez. Dez ovinhos, a galinha do vizinho, bota ovo amarelinho. Essa parlandinha é muito facinha e a gente trabalha os numerais de um até o dez, tá bom? A prof vai disponibilizar para você, já enviei para a mamãe, essa atividade aqui que é sobre a parlandinha, tá? Nessa atividade está dizendo assim, ó. Complete a parlandinha da galinha do vizinho, completando os numerais e desenhando os ovos, tá? Quando vocês desenham os ovos, vocês vão representar a quantidade daquele numeral, ok? Então, tá lá, a galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota um, tem um ovinho, bota dois, vocês vão registrar o número dois, vão desenhar quantos ovinhos? Dois, embaixo, bota três, três ovinhos, bota quatro, vão desenhar quatro ovinhos. E vocês vão completar a parlandinha com os numerais e vai desenhar os ovinhos, representando a quantidade desse numeral, tá bom? Depois que vocês completaram os números e desenharam os ovos, vocês vão pintar a galinha do vizinho aqui que está no ninho, tá bom? Capricho, depois colem a atividade no caderno, tá? Beijo, galerinha! Até o próximo vídeo, tá? Tchau!